Música de Abertura Vamos lá Vamos ver o que nos aguarda Vamos começar por esse lado Porque as duas já estavam metendo louco aqui no vídeo passado Caralho, realmente Os vídeos dão muito dano Cadê? Cadê as? Ah, que bom Elas... Ah, que lindo Música de Abertura Que divertido Caralho, dá pra ver nada Caralho, velho Mano É, infinito? Tomou um, tomou dois, tomou dois, tomou bonde? Pararam-se de um, mano Não, você não pode avançar Música de Abertura Muito obrigado Claro Abertura Bate Música de Abertura Música de Abertura Me perdi. Eu acima o meu. Eu acima o meu. Eu acima o meu. Eu acima o meu. Eu acima o inimigo. Me desligue o seu. Eu acima o que você está. o que a senhora não tanto assim velho oi 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 e aí oi oi foi embora Não tinha o item de cura né? Não precisa depender dos outros Não, 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 não! É o último! Obrigado, é o último! Você pode ir! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! 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 Velho, eu tenho que sair daqui! Velho! Que lugarzinho do inferno! Velho! Que lugarzinho do inferno! Que lugarzinho do inferno! Ainda que vai, né? Que lugarzinho do inferno! Que lugarzinho do inferno! Que lugarzinho do inferno! Calma, vai! Isso aqui é... Ah, não, 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 não! Não, 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 não! Opa! Asuna, eu vou sair daqui! Asuna, eu vou fazer agora! Opa! Eu tenho que entrar. Um ano de jogo. Eu tenho que entrar no jogo. Obrigado, jogo. Obrigado mesmo. Bem, beleza, vamos voltar então. Ok. Ai, ai. Vou ativar aqui o buff. Eu sempre tenho que estar deixando esses buff. Peraí, deixa eu atirar na Asuna aqui rapidão. Fala dela. Caralho. Boa. Sopra, né? Tá tudo. Usar esses buffs pra ficar upando eles, tá ligado? Mas aqui também. É que ele fala que muda pra defesa, tá ligado? Sei, vamos lá. Bem, vamos lá. Eu liberei, então? O que eu tinha que liberar? Acho que não, né? Faltou outro lado ainda. Vamos ver que... Ah, não, liberou sim, ok. Eu falava, mas eu já fui no outro lado, só tinha um baú. Mas beleza, vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui, atrás da porta número 3. Um lugar grande. E atrás desse lugar grande tem possivelmente a área do chefe. Muito provavelmente. E aqui? Nós temos aqui, temos um teleporte aqui. Não sei se eu quero entrar nesse teleporte já. Vamos vir aqui. O que a gente tem aqui? Ah. É, eu ia falar, com certeza... Que bom que esse negócio pode dar uma cobertura, né? Vem. Você pode ser um problema, caramba. Cara, onde que ele toma crítica, ô? Obrigado. Tá cabeçota? É. Ok. Certa Boa Ok Ok Manbua Ok Manbua Descer bala no chefe Anjo de P12ma Mano que irrita são esses bichinho ta ligado Ah velho... O negócio não tá descendo, velho... Na moral, mano... Na moral... Ai... Caralho... É, se eu tô... Podendo acertar o ponto fraco dele, é justo que eu tome o dano, né? Au... Caralho, tem mais esse bicho... Para de mocar essas porra... Para de mocar... 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 É, eu ia falar... A gente tomou, né? É... Para de mocar... Para de mocar... Para de mocar... Para de mocar... Ok, vai... Ok, vai... Ok, vai... Ok, vai... Vamo... 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 Quase Mano... Essa não recarga automática... É muito chato, velho... Vamos, vai... Preciso... irm совершенно entre eles... 镜1! Entendido... Vamo... To quase acabando do mal... Uma vida dele... Hey... Abbam... É... Esse... Isso... Minha chapa é muito boa! Sonho, estou escondendo! Estou em casa! Encontre as caixas. Fique-se no chapa! Melhor de! Esta é uma avaliação! Vai, não é? Será que, como você viu? Abra, não é? Estou bem. 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 A Gol vai ser mais consistente, está ligado? O círculo dela apenas vai virar só. O círculo dela é bem menos, balança bem menos. Está ligado? Caramba! Ai, 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 ai. Vai ter um desafio, é muito bom. Apesar de tudo. Todos, cuidado! Não, você não pode ser quanto a competição. O que ela só pode? Tem uma coisa, eu vou fazer o seu ego. Não, eu vou demorar. Enche! Vocês estão precisando de um jogo? Fale em sua posição. Olha o que tem! Tá mal! Tá mal! Local! Solete a segurança. Fale em suas cabeças! Óbvio, explode! Maratame! Volte! Óbvio que você está a ajuda! Sem atingir! É isso aí! Agora você precisar de o problema. Você vai alterar. Se não for. Todos os inimigos, não conseguem! Nós não conseguem! Nós não conseguem! Nós não conseguem! Você vaiements! Você vai começar! Eu estou a diante. Neste jogo, não conseguem! . . . . . . Caralho! É, já estava na cura aqui. Auuu. O que? Ah, eu fui jogar... Nossa, mano. Vai, só bora focar ele, vá. Bota muito pouco pra ele morrer. Não, meu item! Ah, obrigado. Lança explosiva. Aceito. Cubi dois, que eu estava energizado. Cara, eu não vi. Eu acho que esses bichinhos não dão XP, né? Olha quantas XP eu estou falando nisso. É, bastante. É, eu estou com bastante, rapaz. Bem, vamos ver, tem alguma coisa aqui em cima? Cara, o lugar que você chega é o melhor lugar pra você enfrentar ele. Sinceramente falando. Não tem, saca, problema enfrentar ele exatamente onde você chega. Que é muito bom, tá ligado? E eu achei realmente muito bom. E para as areias solitárias? Não, eu quero ver o que tem aquele... Aquele outro teleporte lá atrás. Deixa eu até ativar esse aqui. Lá... Vai escorrer, vai. Isso, garoto! Olha só. Vamos ver, onde aquele outro teleporte ia me levar? Ah, automático. Ah, um teleporte. Ok. Um ponto de teleporte automático. Beleza. Só pra vir aqui rápido, né? Achei que se pá mais pra frente e voltar a enfrentar esse boss. Não sei, tá ligado? Será que já deve ter feito uma listinha de drops do jogo? De armas épicas, lendárias, etc. E talvez valha a pena ficar enfrentando os bosses, tá ligado? Voltar a enfrentar bosses. Bem, agora eu terminei isso. O que eu tenho que fazer? Já derrotei... Eu tirei o selo do farol, né? Devotando o anjo. E aí? E agora? O que me resta? E é só o loading, né? Obviamente. Porque o loading desse jogo é o mais... Maior boss dele. Na moral. Eu sei que eu quero ver. Ei, não falou nada. Caralho, tem muito bicho aqui, velho. Caralho, velho. Tentei acompanhar, mas como eu disse. Mano, no PC esse jogo deve ser tão mais fácil, velho. Sério, no PC minha mira é tipo, marro menos. Saca, não é uma merda igual aqui. Tá, deixa eu ver a noção. E agora? O que eu tenho que fazer? Obtenho a peça Arfa 6 no metrô A no Velho Sul. Então eu tenho que ir pro Velho Sul. Tá. Antes, antes... Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar para SBC Kroken. Vamos pra casa. Porque eu quero, primeiramente, mudar meu time, né? Tirar a assina e colocar... Acho que a Sino vai ser minha. Eu vou colocar. Não sei, né? Vamos ver. Ah, não foi tanto assim, não. Mas beleza. Anel de compromisso. Mais um. Subi dois níveis. Interessante. Interessante. Dois níveis é... É bom, tá ligado? Tem que ir para o pé. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Mas vou colocar tudo em destreza, hein? Vou pegar com esses quarentão de destreza, se pá. Não, acho que não chega. Não chega. Não, acho que chega sim. Acho que chega sim. É, olha aí, ó. Enfiar tudo aqui? Não. Deixar enfiar um aqui. Não dá para enfiar dois? Não. Nesse caso, então, vamos colocar 43 mesmo. Que se dane. Agora, meteu um louco. Abriu uma habilidade nova? Em 40? Ah, potência de desequilização. Não. Nossa, não brilhou praticamente nada, eu acho. É. Né? Ok. Bem, tá suave. Tá, vamos mudar o time. Se eu não me engano, eu preciso vir aqui para mudar o time. Não, né? Como que eu mudava o time? Como eu fazia? Ah, selecionar grupo. Tá, vamos tirar a Asuna e colocar a Sinon. Vamos ver os status da Sinon. A Sinon tem bastante força, cara. Olha isso. Tem realmente bastante força. Interessante. Todo personagem tem meio que bastante Vite, né? Eu acho que é bom começar o pau meu, tá ligado? Tipo, mais para frente. Porque, né? Tá ficando preocupante. Vamos fazer o seguinte. Vamos para a casa do Kirito. Para identificar os itens que eu peguei, né? Tem outro épico. 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 Na verdade, tem vários épicos e um lendário que eu peguei. Eu quero identificar esse lendário aí com prioridade. Quero ver se é uma melhor do que a que eu tenho. Talvez eu não devesse ter equipado, né? Não devesse gastar meu ponto. Talvez seria melhor eu ter visto primeiro. Mas tudo bem. Vamos lá. Uh, 25. Porra. 25. Ah! Lendário. Rank da arma, 2. Poder físico, 256. Não é muito bom o coiso, né, cara? Esse de tiro dela. A prisão é boa. Muito boa, por sinal. O que mais nós temos? Ah, interessante. For 9, é. Eu não posso. Vou ver tudo. Ah, o que que é esse? Boina. Ok. Entregador, mas é raro. Benestec Plus. Ok. E esse aqui? Não, o que eu peguei foi a boina, né? É. Não é muito bom também, não. Deixa eu dar uma olhada. Eu não tenho as coisas, né? Nove de Força. Ah, eu não gastei os pontos. Uh, nice. Vamos pegar nove de Força. E 40. Perfeito. O girafo que eu tinha gastado, velho. Ah, que maravilha. Ok, então. Calma, vamos ver. Essa outra épica. Lendária, na verdade. Ah, é uma Sniper. Uh, é uma Sniper. E em relação àquela outra que eu tinha? Cadê? A Sangroi... A Sangfroida era mais forte, mas a cadência de Tilela é bem menor. Hum, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos deixar ela equipadinha aqui. Vamos ver o outro anel de compromisso que eu acabei de pegar. Calma, vamos por cima aqui. É melhor? É melhor? É melhor? Ok, esse anel. Força mais 5. Evita a morte instantânea quando o PS for 50 ou mais. Hum. Então. É interessante. É interessante. Mas, né? Sei lá. Força menos 6% também seria muito bom. Acho que tá bom do jeito que os dois estão. Você. Ah, você não pode equipar outro item, né? Infelizmente. Praticamente todo item precisa de força. Vamos colocar um pouco de força na Aina. Não, no Candy não. Na Aina. Coloquei um pouquinho de força. Colocar 10 de força. 10 de força, mais um de sorte. Vai. Deve dar pra ela brincar. Não, dispositivo não. Equipamento. Arma 2. Vamos equipar nela aqui. Que arma eu posso equipar nela? A Custom, talvez. Ou talvez essa daqui. Acho que é a Custom, né? A Custom acho que pode ser chique. Olha, o peso dela tá mais ou menos, hein? O dele tá bem altinho, pra falar a verdade, dos dois. Bem, acho que não tem problema. Acho que não tem problema, né? Vamos ver. Dá pra melhorar? Daria pra melhorar? Eu quero aprimorar uma arma. Ah, eu não posso porque tá equipada, né? Que porcaria, hein? É, eu não posso porque está equipada. Não dá pra selecionar. É, não dá pra selecionar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos desequipar. Não na Aina. Oh, caramba. No Candy. É, dispositivos não. Equipamento. Vamos removê-lo. Ok. Quero ver se dá pra melhorar e como é que ela fica melhorada. Acho que melhorar dá, porque eu tenho um item que acho que é... Insta melhora qualquer coisa, né? Tá, teria que ser esse. Vamos ver. Aumenta o dano dela consideravelmente. A força aumenta muito, então eu não poderia usar. O que mais aumentaria? Peso dela aumentaria em 25. A cadência não. O alcance não. É, só aumenta o dano, basicamente. Só aumenta o dano. Que triste, velho. Literalmente, só aumenta o dano. Bem, aí eu acho que eu não compenso. Tem mais Sniper ainda, velho? Acho que não vale a pena, não. Tipo, eu falo numa Sniper, não é tipo... Ah, o Sniper é uma merda. Não, eu sou uma merda de Sniper. Então, né? Mesmo assim, eu vou deixar ela com ele. Aqui, ó. Dois dentarizão, hein? Estacadaço. Bem... Ah... Estão com a Sniper no time, né, velho? Eu tenho que obter a peça da Arfa-Sys lá no Velho Sul. Tretas, tretas. Eu consegui alguma coisa nova, algum... Eu não reparei, tá ligado? Não, né? É, não. Não consegui nenhuma sem design de traje. O que eu faço pra conseguir essa porra, tá ligado? Dá pra entrar aqui? Uh, dá pra entrar aqui? Eu já entrei aqui, não entrei? Eu acho que já vi esse lugar. Ah, ok. Bem, nesse caso, vamos voltar pra nossa casa. Pra mim poder... Como é que fala? Mexer no... Nos dispositivos que eu esqueci de equipar. Então, né? Dá uma mexida neles. Vamos voltar aqui. Um jogo de dispositivos. Candy. Candy de primeiros socorros. Granada de plasma. Vamos guardar aqui também os equipamentos. Porque, né? Vender itens. Se bem que seria bom vender os itens inúteis. Tá, vamos colocar tudo lá que eu não vou usar. Acho que eu vou deixar... Na verdade, eu preciso. Os dois já estão de item, tá ligado? Vamos ver esses itens. Não. Não, não são. Traje. Ah, pera. Isso aqui é o que tá lá? Será? Ah, não. Não é, não. Ok. Porque agora os meus itens... Cadê? Equipamento. Não, tá tudo aqui. Ah, então eu peguei de volta tudo que tava lá. Pô, é sério isso? Vou colocar item lá. Como que eu faço? Não lembro. Colocar. Onde que eu vou? Ajustar. Tenho a cada transmissão. Classificar. Exibir armazenamento. Ah, eu acho que é sim. Peraí com o resto. Não. Não. Só armas. Vamos deixar a Kajimitsu aqui. E guardar todo o resto. Só não vai poder aqui, né? Eu não posso, porque tá equipada. Eu não usei coisa ainda. A shotgun. Porque eu acho que não vai ser bom. Pra ser sincero. Ah, olha aí, ó. Guardar minhas armas são essas. Beleza. Munição. Munição. Eu acho que eu não preciso. Posso guardar, né? Não tem problema. Vem que... Jaqueta de combate masculina. Não é que eu tô usando, não? Ok. Beleza. Tá. Então, como que eu faço pra vender itens? Deixa eu ver. Vender itens. Eu só posso vender o que tá na caixa? É, eu só posso vender o que tá na caixa. Ah, entendi. Tá, então usar caixa. Exibir armazenamento. Vamos colocar aqui todos os instrumentos aqui também. Pra esvaziar mesmo. E eu acho que eu vou vender alguns já nesse vídeo. Tá, os lendários. Os lendários ou épicos eu não vou vender. Então eu vou deixar isso comigo. Se bem que eu teria que ver o coisa, né? Os chips de memória dele. Mas, sei lá, tá ligado? Acho que eu preciso prestar muita atenção agora nisso. Tipo, ah, se eu tô no começo do... Eu acho que eu tô no começo do jogo, pelo menos. Então, né? Oh, caramba. Pera. Vou até o final aqui. Não. Se não, você, você, você. Ok, agora eu só fiquei com os amarelinhos. Beleza. Eu não peguei nenhum lendário ainda desse. Mas tudo bem. Agora vamos vir aqui e vamos vender a maioria. Sem zoeira. Porque, cara, é bom ter dinheiro, mas ainda assim... Cara, isso daqui é 10k. Por quê? Residência Blaze, será? Residência Veneno também parece ser. Pistola. Porque, cara, sério, pra mim... Anyway, por enquanto, né? Daqui a pouco, se pau, vou me arrepender de ter vendido todos esses itens. Quer ver? Pô, vou ganhar uma grana gorda aqui, tá ligado? Olha isso. Exclui itens tipo Rare ou Superior, desejo vender. Sim. Não, sim. Inclui, sim. Au, que sonzinho desgraçado, hein? Ah, mas eu acho que eu só vou vender as comuns. Tá ligado? Porque os outros eu quero dar uma olhada. Se bem que tem algumas repetidas também. Tem outras aqui também que são fortes, né? Eu tenho um... Olha isso, né? É forte. Olha isso aqui. Tipo... E elas não vêm com chip, então, né? Como elas não vêm com chip, eu acho que não tem problema eu vender. Na minha opinião. Não sei. Eu posso estar cometendo um erro. Me digam aí nos comentários, qualquer coisa. Isso que eu estou fazendo foi tudo um grande erro. Bem, 846, tá bom? E eu acho que é isso, né? No próximo vídeo a gente vai até o metrô e ver o que tem lá, né? Bem, eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostar do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comente e vai se achar vídeo se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou, pra mim estar aí mirando para os próximos. E se inscreva no canal, pra dar aquela força pra mim e estar recebendo as atualizações fatais no YouTube. Mas é isso aí, então, galera. Valeu, falou, fui!